Dona Alassim, a arte da cozinha mineira esperando você. Vamos começar hoje com a cozinha da fazenda. Onde você pode fazer um prato aqui? Vem aqui. Já começou a fazer, né mulher? Já saiu na frente isso aqui. Você não quer um prato verde? Eu quero que você mostre aqui um prato light, ó. Começou com couve, quiabo, abóbora agora ou moranga, não é isso? Isso. Mais chuchuzinho e um giló. Olha o colorido desse prato. Quer parar por aqui? Pode parar aqui pra gente... Bom, depois eu vou mexer, um gilózinho, tá vendo? Tá. Tá light aqui, você pode comer quando você quiser. E aliás, você come aqui do café até... Do curvé até o café, um preço só, quando você quiser, tá? E aí, vamos passar. Essa é a cozinha da fazenda. Normalmente, eles não misturam, mas eu vou misturar. Posso misturar? Pode, à vontade. O que você quer fazer? A Lucinha não reclama, porque eu vou fazer um prato aqui pra eu comer, tá vendo? Um arrozinho com queijo que não pode passar. Aqui já é a cozinha do tropeiro, certo, Elzinho? Um arrozinho com queijo que não pode faltar. Vai, o que você colocaria pra complementar? Eu colocaria talvez um feijãozinho inteiro, um feijãozinho de rico com um pedacinho de paio. Eu colocaria. Tá vendo? Ó o paio caindo aqui, ó. Pronto. Ó a fumacinha. Pena que a TV não tem aroma. Mas tá ótimo esse prato aqui já. Se quiser, colocar o batata doce. Batata doce. Olha aqui, ó, couve com alho pra você que gosta. Ah, tem dobradinha também. Dobradinho com feijão branco. Não, não vai colocar. Não quero dobradinho, porque senão eu não vou conseguir levar esse prato. O que mais? Moela. Ah, mais verdinho, você quer? Mais light ainda, ó. Vou puxar um repolhinho aqui, ó, do lado pra você, tá vendo? Você come à vontade aqui. Tudo isso feito com muito carinho, com a tradição da Dona Lucinha. Quantos anos? Treze anos de restaurante. E um pro décimo quarto ano. Bela Sintra? Dois mil trezentos e vinte e cinco. Telefone trinta e oito dois três sete nove sete. E Moema? Chibarás três nove nove cinquenta cinco um vinte e cinquenta. É Dona Lucinha, a arte da cozinha mineira, esperando você. Vem, que é uma delícia. Vem, que é um tópico aqui, ó. Vamos lá. Obrigado.